Uma negação lógica para a proposição. Pedro estudou e está participando de um concurso, está contida na alternativa. Questãozinha de negação, negação, já te dei um macete, tu viu que é muito fácil. Negação do E. Como é que é a negação do E, gente? Nega tudo, troca um pelo outro, não é isso? Primeira coisa, como é que você faz para negar o E e o O? Você troca um para o outro e nega tudo, que é a mesma coisa que eu acabei de falar. Então, como é que você faz para negar o E e o O? Troca um pelo outro, E vai para O, O vai para E e nega tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, o E vai virar O. Então, você só vai pegar as respostas que tem O. A letra A pode ser, a letra B não. A letra C não. A letra D não. A letra E não. Acabou, só pode ser a letra A. Aí, marca o V da vitória e vai ser feliz, meu filho.